Fora de formar! Fora da Dica! Goi! E é batalha! Polícia Militar Emergência 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CORONEL RACORTE Lá do Comandou o BOP BOP COIN A ROTA Ele está difundindo bastante Esse conhecimento Junto com o Major Aguilar Estamos aí para Passar um pouco de Informações Para o pessoal Que bacana Comando Em relação a Primeiramente em relação ao meu público Como o senhor falou Muito além Boa noite Tudo bem? Major Aguilar Ele é um Excelente cara Um professor nosso Entrou aí? Do Ialoc Ele entrou Aguilar Paulo Ah, legal Ele é um ídolo Do antiterrorismo No Brasil Ele é professor Do GAT Ele já Teve vários cursos Aí no exterior Um conhecedor Fantástico da matéria Major Aguilar É o É o papa do assunto Cara fantástico Muito obrigado pela presença Que bacana Show de bola Cara fantástico Capitão Laroca Capitão Laroca Satisfação aí Só tem Tá de peso hoje aqui O negócio Fantástico Estou muito feliz Viu comandante Eu mandei Mandei uma solicitação aqui Para o É Aguilar.paulo Não é isso? Major Isso Mandou uma solicitação Para ele aí Para a gente fazer A live tripla aí Beleza? Ele vai fazer um Bate-papo em três É Como fazer esse bate-papo Com a gente Vai ser muito Maravilhoso Se ele tiver interesse Ele vai entrar também O que eu percebo Comando Não sei se eu estou errado Mas parece que No passado Principalmente na época Do senhor aí São noventa e poucos milhão Né? Noventa e quanto? Noventa e seis Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e seis Então Nas escolas Falavam-se mais No passado De terrorismo Do que hoje Né? É hoje Com o advento Da constituição De 88 Né? Com Com a evolução É Da Da Política Que nós vemos Diminuiu-se bastante Hoje a polícia É uma polícia Muito legalista Né? Então diminuiu-se um pouco Essa questão Dos Dos Bancos acadêmicos De falar sobre Essas questões Do antiterrorismo Né? Sim É só pra gente Pra gente começar É importante Nós nos posicionarmos No seguinte É Da lei Antiterrorismo Da nossa carta De 88 Nossa constituição De 88 Sim A constituição De 88 Ela aborda O terrorismo De uma forma Muito genérica Né? A forma muito Lá no artigo Quarto No artigo No artigo Quinto Né? Inciso 43 Eles abordam De forma Assim Muito genérica E o que que acontece? A É Com o advento Da lei 13.260 De 16 É Ocorreu-se o que? Ocorreu-se uma tipificação Da conduta Do terror A conduta A conduta Típica, né? Porque antigamente Não se existia Até então E isso surgiu Por quê? Por causa De uma forte Pressão Dos organismos Internacionais Né? Por causa Por causa Do advento Dos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Então Teve essa Essa grande Essa grande Pressão Internacional Porque os Estados Unidos Dos O FBI Eles já suspeitavam Suspeitavam, né? Desculpa Que Iriam ocorrer Atos terroristas No Brasil Nos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Então Então o legislador Ele Concretizou, né? Estabeleceu-se a Lei 13.260 Conceituando O que é o terrorismo Não o conceito de terrorismo Né? E Principalmente O que? A pena A pena A pena É uma pena Inclusive É uma das penas Mais altas Do Código Penal De 15 A 30 anos De reclusão Olha que negócio Interessante É uma das mais altas Pesada, hein? É bem pesada, né? E Dentro da questão Do terrorismo É O terror Ele possui Alguns elementos Né? Eu posso citar O elemento Da violência O elemento Teológico O elemento Teatral Né? E uma coisa também Que é interessante Não há arrependimento Ou seja O cara que vai praticar Um ato terrorista Ele não se arrepende Ele vai lá Para uma questão Para um fim determinado Uma questão teleológica Uma questão política Uma questão religiosa Né? Uma questão até pessoal Ele vai lá E pratica o ato Né? É Podemos até colocar Hoje Um fato que aconteceu Hoje aqui em São Paulo Um Fazer só um Uma jogatina, né? É O que aconteceu? Um senhor Ele foi numa Numa agência Do INSS Do INSS E ele Aqui em São Caetano, né? E ele Diz que ia explodir a agência Ele ia se explodir com a agência Então foi acionado o GAT O GAT foi lá Houve a negociação Aconteceu a negociação Depois eles verificaram Que Os Os artefatos Que ele Estava lá no corpo Eram falsos Era só Simular Então a gente percebe Que É Isso é uma questão Que está Bem próximo da gente Do que nós imaginamos Né? E muitos me perguntam Vai acontecer Atentado terrorista Aqui no Brasil Aqui só posso Estar sabendo de alguma coisa Hoje nós já vivemos Um terrorismo No Brasil Nós já vivemos Com Os ataques À sede De transporte De valores Os ataques A bancos Né? O novo cangaço A presença Do novo cangaço Né? Que depois eu vou Falar um pouco mais Sobre o novo cangaço Então hoje Nós temos É Vários tipos De 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 ataques Em cidades Fechando Caso de Ourinhos Isso é uma Uma ocorrência Que é Muito difícil De você De você Lidar Aqui na capital É diminuir O bastante Né? Os ataques Das organizações Criminosas Ultra violentas Que é Na doutrina Se fala sobre isso Daí Olha o Miller É o Miller É o Miller O autor Do livro Força e Honra É Esse Falou que tem duas lendas Ele que é uma lenda Tatical Response BR Também É A página Do Caveira Do Tenente Akira Pessoal Do Da Rota Show de bola Então o que que acontece Capitão Laroca Caraca Dos atentados 2016 Ah Importante Só Posicionar O que que acontece Na norma Esse tipo De atentados Com explosivos Não é tipificado Ainda no Brasil Existe inclusive Um projeto De lei Que está lá Um projeto De lei Para tipificar Justamente Essa conduta O uso De explosivos O uso De material Bélico De guerra Nessas ações Vai ser classificado Como Uma prática Terrorista Caramba Legal Às vezes As pessoas Não tem Mais ou menos Essa noção Então não é tipificado O camarada Que ele Ele vai lá E pratica Essas ações Ele vai responder No código penal comum Ele não vai responder Na lei antiterrorismo Você vê como que Que é difícil Isso daí Discrepante Realmente É muito discrepante O cara vai responder Com Qualificar Sabe No que vai No que vai dar O Darcy Do CPI M10 Boa noite Bem-vindo Então É É muito assim É discrepante É difícil De você Ver Acontecer Sim Agora Só para a gente Estar continuando Um pouquinho Essa questão É fundamental Nós entendermos O que Um pouco Da história Do contexto Histórico E um pouquinho Lá atrás É Para nós chegarmos No que Está acontecendo Hoje Aos atentados De Paris Aos atentados Que Aconteceram Na Em Madrid Atentados Que aconteceram É Na Inglaterra E Oslo Então São É importante Nós definirmos Um pouco Eu vou tentar É Minimizar Minimizar O máximo Possível Sobre essa questão Do contexto histórico Mas trazendo Alguns pontos Que são assim Fundamentais Para o pessoal Entender Sim O primeiro ponto É interessante Nós É Falarmos É sobre A questão Do nascimento Da organização Terrorista Al-Qaeda O que Que acontece De 1979 A 1989 A União Soviética Invadiu o Afeganistão Eles invadiram o Afeganistão Tomaram praticamente Todo o país E na luta Contra A União Soviética Antiga A bandeira vermelha O RSSS Foram os Mujadins Que eram Tribais Regionais E uma figura Que vem surgindo Aos poucos E quando eu falar O nome dele Todo mundo Já vai Lembrar Osama Bin Laden Olha que interessante Osama Bin Laden Nessa época Estava a época Da Guerra Fria Então o que acontece Os Mujadins Que a Aliança do Norte Recebe Apoio de quem? Recebe Apoio Total Dos Estados Unidos O material bélico Todas essas questões Dos Estados Unidos Para expulsar Os russos De lá Ou seja Os americanos Eles não entraram Diretamente Nessa batalha Mas custearam Estávamos lá Na época Da Guerra Fria Então era tudo Por debaixo Dos planos O que acontece Esse poderio militar Foi muito grande Para os tribais Da Aliança do Norte E para O Osama Bin Laden E o grupo dele Que ainda não tinha se formado Tinha acabado Assim um pouco De se formar A Al-Qaeda E o Talibã O que que eles fizeram? Conseguiram ganhar A Guerra do Afeganistão Contra a Rússia Isso ali foi um fator Fundamental Tirou-se os russos Do território Afegão E aí os Estados Unidos O que que eles fizeram? Eles saíram Da região Deixando Quem lá? Deixando Bin Laden E nesse cenário todo O que que acontece? É O Afeganistão Virou Virou um total descontrole Surgindo o Talibã Surgindo O grupo terrorista Talibã E surgindo A Al-Qaeda De Osama Bin Laden É Quando os Estados Unidos Saíram O que que os americanos Fizeram? O George Bush Fez Na época do Bush Invadiu o Iraque Invadiu o Iraque Invasão pesada Do Iraque E quem que Prestou o apoio De bases Americanas Para a invasão Do Iraque O apoio A Arábia Saudita Olha que negócio A Arábia Saudita Ela está muito ligada Com essas questões Então Sabemos que Na Arábia Saudita Existem duas cidades Importantes Para o Islã Daqui a pouco Eu vou falar um pouquinho Sobre o Islã Meca e Medina Que são cidades Fundamentais Para a religião Do islamismo A religião Que é uma religião Monoteísta E que que os americanos Fizeram? Usaram O governo Da Arábia Saudita Cedeu O território Para eles Atacarem o Iraque Então isso aí Para o mundo islâmico Para o mundo muçulmano Isso aí foi uma afronta total Na terra do Islã Cidadãos americanos Eles entenderam Dessa maneira Então criou-se um ódio Já muito grande Por parte De Osama Bin Laden E de todo aquele pessoal E eles Decidiram então Fazer o que? Realizar atentados Então já em 1993 Teve o atentado Ao World Trade Center Praticado pelo Khaled Sheikh Mohammed Que era um da Um ligado Com Osama Bin Laden Um dos líderes Ali da Al-Qaeda Ele determinou A explosão De um carro-bomba Debaixo Do World Trade Center Só que a quantidade De explosivos Usados Nesse atentado Foi assim Muito pouco Então conseguiu Atingir o objetivo dele Olha o Felipe aí Felipe E aí Felipe Beleza mano Seja bem-vindo Então o que acontece Houve esse atentado Ao World Trade Center O primeiro atentado E eles não desistiram Dali no Mediterrâneo Eles atacaram O outro O outro navio americano Com explosivos Né Teve mais de 22 Baixas Nesse Nesse atentado E depois Em 2001 Veio O que todos nós Sabemos Que é o atentado Em Nova York Contra as duas Torres Gêmeas Perpretados por quem? Pela maioria A maioria Dos Terroristas Que atacaram As torres gêmeas Eram De Cidadãos Da Arábia Saudita Então a Arábia Saudita Tá sempre Nesse polo Então se gerou Muito Ódio Nessa questão E eles Atacaram As duas Torres Gêmeas E veio aceder As duas Torres Gêmeas A gente já sabe Né Então Gerou-se uma pressão Muito grande Internacional Sobre esse fato Né E aí O George Bush Filho Determina O ataque Ao Afeganistão Imediatamente As tropas Americanas Até interessante Falar um contexto História Depois quem quiser Dar uma Verificada No livro Doze Heróis E Quem quiser Verificar também No filme Doze Heróis É uma história Muito bacana Que os americanos Os primeiros americanos A chegarem No solo No solo Do Afeganistão Eles foram Desceram lá De Chinook Que é um helicóptero Dos mais Evoluídos americanos Desembarcou Doze Doze soldados americanos E eles foram Combater Os talibãs Que dominavam Lá A região Do Afeganistão E Só para um ponto Interessante Quando eles chegaram Lá no Afeganistão Eles perguntaram Eles falaram Meu Como é que nós vamos Cadê os carros Para nós Nos deslocarmos Aonde está o talibã Para me jogar bombas Até eles Aí o líder Tribal Lá da Aliança do Norte Falou Não tem como a gente Não tem A gente não tem carro A gente tem cavalo Os carros foram a cavalo Para a guerra Doze caras a cavalo Com M4 Fuzis de última geração AK-47 E tudo mais Juntamente com os Com os líderes tribais Foram todo mundo a cavalo Para a guerra Aí um ponto interessante Você pode perguntar Pô, mas a cavalo É um negócio assim É o que tinha Só que os americanos Tinham o que? Uma tecnologia Chamada Detector a laser Ou seja Eles chegavam Próximo de onde Estavam os talibãs Ele emitia o sinal A laser E o B-52 Bombardeava Olha que negócio interessante Caraca No meio do deserto No meio do deserto No meio das montanhas Inclusive tem até A batalha de Torabora Que é uma batalha Muito pesada Que os americanos Despejaram Diversas bombas lá Então o objetivo Qual que era? Matar o Sama Bin Laden E acabar com o Talibã Para você ter uma ideia Essa guerra Durou mais ou menos Dez anos Dez anos de guerra Jogando bombas Nas montanhas Bombas que desciam 60 metros Explodiam 60 metros Pelo solo Então você vê a potência Disso daí Caramba Então Eles conseguiram Conquistar Todo aquele espaço Toda aquela região E o objetivo Maior qual que era Matar o Sama Bin Laden E o que que acontece? Eles não conseguiram Achar o Sama Bin Laden No primeiro momento Os americanos Achavam que O Bin Laden Tinha sido morto Chegou algumas informações Mas aí o que que acontece Nesse cenário? O Bin Laden Começa a mandar Vídeos Começou a mandar Vídeos Na TV Al Jazeera Vários vídeos Começou a circular E mais ataques Começaram a acontecer Na Europa Começou a acontecer Vários ataques Em vários lugares E onde que está Esse cara? Eles perguntando Pô, onde é que está o cara? E o que que acontece? Nesse cenário De investigação De dez anos Nesse cenário total Surge a figura de quem? A figura do mensageiro De Osama Bin Laden A CIA detectou Que Osama Bin Laden Se comunicava Através de mensageiro Inclusive tem até Um filme Quem quiser assistir Aí na Netflix Aí a hora mais escura É show de bola O filme retrata bem Não é bom mesmo É show de bola O livro Não adiafácil É um livro também bacana Pra quem gosta Das operações E tudo isso que eu estou Explicando Depois eu vou explicar O porquê Desse contexto histórico A gente precisa entender Esse contexto histórico Viu comando Aproveitar Você falou de livro Aí eu vou abrir Um parênteses aqui Estava passando Numa loja de livro Fui comprar uns livros Aí eu vi esse livro aqui Eu falei Puta, meu É a cara do Sargento Marques Se liga só Já viu? Puta Bacana Olha a girada Girada Como nasce um terror Já ouvi falar Já ouvi falar Mas eu não sabia Primeira oportunidade Que eu tiver Para entregar Para o senhor Aí eu vou entregar Eu olhei e falei Putz, é a cara do Marques Eu só tenho que agradecer Só para fazer um parênteses Da questão da girade Você ouve falar muito De girade Mas as pessoas Não sabem Se fala assim Que é uma guerra santa Mas o que acontece Se o Islã Ele entende Que a girada É uma guerra Contra si mesmo Contra os seus erros Contra as suas falhas Contra os seus vícios Isso é uma guerra interna Do Islã Não é uma guerra Essa interpretação De guerra contra todos É desses caras malucos Porque a região islâmica É uma região monoteísa Uma religião Que tem Um grande número De seguidores Vem crescendo De 10 a 15% ao ano O número de seguidores Do islamismo No mundo Então ela não prega a violência Ela não prega A violência Quem prega a violência São os fundamentalistas São os extremistas Que depois eu vou tentar Explicar um pouquinho Então voltando Naquela questão Lá do Osama Bin Laden Os americanos Descobrem que Osama Bin Laden Tinha um mensageiro Então diversos terroristas Que foram capturados E levados Para a prisão A prisão no Iraque De Abu Ghraib E na prisão Em Guantanamo Lá em Cuba Eles sempre falavam O nome De um mensageiro De Osama Bin Laden Só que a CIA Não tinha certeza De quem era E o que a CIA Conseguiu Ela conseguiu O número de telefone Porque no primeiro momento O mensageiro O mensageiro Do Osama Bin Laden Ele se comunicava De que forma Ele se comunicava Através de bilhete Só que a partir Da evolução Tecnológica O mensageiro Começou a usar O telefone E aí Só para resumir um pouco A história O mensageiro Consegue fazer Uma ligação Telefônica Para a mãe dele Lá no quarto E os americanos Interceptaram Essa ligação E através De uma frase Uma frase Que essa frase É fundamental Estou trabalhando Com os mesmos Ainda Ele fala Ele deixa bem claro Isso daí E aí O que que acontece Eles detectaram Que essa ligação Estava vindo Do Paquistão Uma região Bem povoada Do Paquistão Próximo da academia Dos militares Paquistarias Não é isso? Exatamente Exatamente Ao lado Na verdade Ali Ali Estava a mansão Dele Do Osama Bin Laden O que que acontece Os americanos Aí já estava Na época Do Barack Obama Ele já determinou Que 40 agentes Da CIA Fosse lá Para a região Eles foram Para a região Do Paquistão E se infiltraram E depois De muita Investigação Eles conseguiram Chegar Efetivamente No mensageiro E começaram A seguir O mensageiro Aí o mensageiro Foi até onde? O mensageiro Foi até uma casa Justamente Na região Mais militarizada Do Paquistão Ou seja Um ou dois quilômetros Da principal Academia militar Paquistanesa Olha que negócio Interessante Caramba Então eles cercaram Essa mansão Eles perceberam Que a mansão Tinha muros De três metros e meio A três metros E começaram A monitorar Chegou aí 60 agentes Da CIA Para aquela Para aquela Região Todos Infiltrados Então a investigação Ficou muito grande Em cima Dessa casa Então Só para Diminuir um pouco O contexto histórico É muito grande Eles perceberam Que tinha um Cara que Andava Em torno da casa Ele saía Assim andava E aí o avião O avião Consegue Detectar E fazer o cálculo Da sombra Dele Com a altura Que eles tinham Do Osama Bin Laden Então o nível De certeza Aumentou Um pouco mais Para 60% Que era ele Só que o Obama Falou Ou a gente Joga uma bomba Lá nessa casa Ou a gente Determina Uma invasão Eles queriam ter certeza Na verdade Que era o Bin Laden Só jogar uma bomba Estava lá Exatamente Eles queriam ter Absoluto certeza Mas não tinha certeza Que o Bin Laden Estava na casa E um negócio Interessante Eles conseguiram A CIA conseguiu Contratar um médico Paquistanês Inclusive esse médico Paquistanês Está preso Os americanos Estão fazendo de tudo Para libertar Esse médico Paquistanês E levar ele Para os Estados Unidos Então o que acontece Eles não conseguiram Assim Ter aquela certeza De que o Bin Laden Estava lá Mas Junto com esse médico Ele organizou Uma Uma campanha De vacinação Falsa Para quê? Para colher Sangue Das pessoas Que estavam lá E ele conseguiu Fazer essa coleta De sangue Então como Uma das irmãs De Osama Bin Laden Tinha morrido Nos Estados Unidos Eles tinham O material genético Da família deles Aumentou para 100% Exatamente Aumentou para 100% Então O que o governo americano A partir daquele momento Decreta A operação Lança de Netuno A operação Dos SEALS Team 6 Aí os SEALS Foram lá Sobrevoaram A região Só para encurtar Um pouco a conversa A aeronave O Silent Hawk Foi Foi planear Para as tropas Descer Ele teve Um Um problema De De circulação De vento Porque Antes de eles Chegarem Nessa Nessa operação Eles treinaram Bastante Fizeram vários Treinamentos Nos Estados Unidos Só que Eles treinaram Com a questão Dos muros Altos de 3 metros E meio Eles treinaram Esse A invasão E tudo Com cerca De arame Farpado E eles Não contavam Que ia ter Esse problema Quando O Silent Hawk Plainou Teve a questão Do Do contravento E a aeronave Caiu Bateu A cauda No muro Só que os SEALS Conseguiram desembarcar E adentraram Na residência E todo mundo Sabe o que aconteceu Eles Adentraram Lá no local Junto com o cachorro O O K9 O K9 Foi lá E conseguiu Localizar o Sama Bin Laden E Eles Mataram o terrorista E dali Eles Realmente Confirmaram Que o Sama Bin Laden Estava morto As pessoas Perguntam Pô, mas Por que que Os americanos Não Não mostram A prova real Que o cara Morreu As evidências São muito grandes Que o Sama Bin Laden Morreu A própria Al Jazeera Confirmou A Al Qaeda Confirmou A morte Do Sama Bin Laden As filhas Dele Confirmou A mulher Dele Confirmou Só que O corpo Não poderia Ser enterrado Em qualquer lugar Porque Em qualquer país E ia virar Um lugar sagrado Exatamente Exatamente Ia virar Um local De peregrinação E o que Que aconteceu O O governo americano Pediu pra Jordânia Pediu pra vários Países Inclusive O próprio Afeganistão Eles não quiseram O corpo dele Então como manda A lei islâmica Eles jogaram O corpo No mar Então foi jogado No mar E Aí Nessa 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 parte Que se jogou No mar Encerra-se A parte Fundamental Da Al-Qaeda A queda Da Al-Qaeda Então saiu O senhor Sama Bin Laden E Inicia-se Uma nova era Chamada Estado Islâmico Uma nova era Chamada ISIS Que todos Que todos nós Aqui do ocidente Da América do Sul Conhecemos Já vimos falar Bastante Sobre o ISIS A questão Do ISIS É uma questão Assim Que envolve Militares Iraquianos Membros Da Al-Qaeda Oficiais Do Saddam Hussein Que se juntaram Num ponto Estratégico É um ponto É quase uma Compraria De terroristas É isso? Exatamente Uma confraria De terroristas Se juntou Todos esses caras Foram para o Norte Norte Da Síria Porque Até nisso A questão Do Estado Islâmico Eles foram um pouco Assim Inteligentes Vamos se dizendo A questão De organização Eles se dirigiram Para A Síria Porque a Síria Ela recebe Um grande apoio De quem? Da Rússia A Síria O Bachar Al-Assad Ele recebe Grande apoio Russo Apoio de armamento Só que o que acontece Para o Estado Islâmico E para Para a Rússia O que que aconteceu? Estava havendo Aquele período Da Primavera Árabe Sim O que que era Primavera Árabe? A Primavera Árabe Foi um movimento De estudantes Da Arábia Saudita De vários De alguns países Do norte Da África Contra a opressão Contra a falta De internet Falta de escola Falta de trabalho Isso gerou Um grande Levante Na região E onde se potencializou Mais a questão Da Primavera Árabe Foi justamente Na Síria A Síria teve um ponto Que até agora Eles estão sofrendo Justamente Que esse levante Da Primavera Árabe Então o Estado Islâmico Se posicionou Ali naquela região E começou A se armar Bélicamente Armar muito Receberam armamentos Das conquistas Territoriais Que eles tinham Com a venda De petróleo Com o tráfico De armas Com roubos Com ouro Que se tinham Na região Tudo que eles Pegavam A grande capitalização Era com isso Principalmente Com a venda Do petróleo E aí O Estado Islâmico Se fortaleceu Com o armamento E eles Pra você ter uma ideia O Estado Islâmico Ele tomou Uma região De 84 mil Quilômetros Quadrados O que que é isso Isso é quase Do tamanho Da Europa Olha o poder Dos caras Eles conseguiram Uma questão Bacana Assim que Bacana em termos De organização A gente percebe Eles Usaram o que Eles usaram A internet A favor deles Infelizmente Eles praticaram Várias decapitações E transmitiam Tudo ao vivo Aquele cenário De horror Isso chocou A comunidade Internacional A primeira vez Que esses vídeos Saíram Na verdade Parecia a cena De um filme Porque a qualidade Da imagem Da filmagem Do cenário Parecia muito Ficção Até que caísse A pista das pessoas De que aquilo Era verdadeiro Foi o repilante Exatamente Então a comunidade Internacional Ficou muito chocada Com essa Com essa questão Desses vários Homicídios E aí o que acontece Um ponto interessante Que O Membro máximo Do Estado Islâmico Era Abubakar Ouagdadi Que era o líder Máximo O que acontece As pessoas Do mundo Islâmico Eram a favor Do Estado Islâmico Num primeiro momento Só que eles começaram A destruir Até mesquitas Eles começaram A destruir Começaram a destruir Igrejas Igrejas católicas Porque às vezes A gente pensa Que não Mas principalmente Na região do Iraque Tem muitos católicos Tem vários católicos No Iraque Na Turquia Poucos sabem Isso No Afeganistão Embora É dominado Por muçulmanos Pelo islamismo Mas existem Muitos católicos Tanto que A presença do Papa Recentemente Lá no Iraque Principalmente Na região de Erbil Que é uma região Dominada por curdos Daqui a pouco Eu vou falar um pouquinho Dos curdos Do Kurdistão E aí Onde que Vai se falar Sobre a questão Do Kurdistão E o que que acontece A comunidade internacional Se chocou Vamos tirar os caras Aí Juntou os americanos Juntamente Com as tropas De colisão E eles resolveram Acabar com o Estado Islâmico Só que Os Estados Unidos Já estavam com Milhares de soldados Espalhados No Iraque Milhares de soldados Espalhados No Afeganistão E o que que acontece Eles pediram apoio Para quem? Já na gestão Trump O Trump pediu apoio Para Para os kurdos Olha que negócio interessante Quem que são os kurdos? Você tem uma ideia Os kurdos São a maior população Do mundo Sem pátria Sem soberania Eles não tem um Estado Soberano Eles ficam ali na região Da Turquia No Iraque São 15 milhões De kurdos No Irã Tem muitos kurdos Então eles ficam Espalhados Espalhados Justamente Numa área Numa área interessante Ali do Oriente Médio Que é a região Da Mesopotâmia E da região Da nascente Dos dois rios Principais Rio Tigre E Rio Eufrates Os kurdos São Os kurdos São bem semelhantes Ao que acontecia Com os israelitas Com os judeus Desculpa Antes de Israel Antes da criação De Israel Após a Segunda Guerra Mundial Era bem semelhante Era um povo Judeu E espalhado Exatamente O Israel lutou muito Para ter o território Que eles têm hoje Inclusive A participação Fundamental Dos americanos E a participação Fundamental Do exército inglês Da Inglaterra Isso é fundamental Então a questão Dos kurdos É interessante O que tem a ver Os kurdos O Trump falou Me ajuda A tirar o Estado Islâmico Que eu Vou colocar Vocês No cenário Que vocês Vão receber Autorização Para ter um país Eu vou reconhecer O país de vocês Eu vou reconhecer A soberania De vocês Aí os kurdos Já estão na guerra Há muito tempo Porque eles são Muito perseguidos Porque para você Você ter uma ideia Os kurdos Eles não são Muçulmanos Existe uma Uma quantidade De muçulmanos Kurdos Mas tem Kurdos Que são católicos Inclusive Com a visita Do Papa Naquela cidadezinha De Erbil Tem uma Uma das igrejas Católicas Mais Antigas Do mundo Nessa região De Erbil Onde o Papa O Papa Foi visto O Papa Francisco Foi fazer a visita Recentemente E o que que acontece Os kurdos Foram para a guerra Os kurdos Os kurdos Receberam material Dos americanos Total apoio Dos americanos Para acabar Com o Estado Islâmico E o que que aconteceu Conseguiram Acabar Efetivamente Com o Estado Islâmico Recuperaram Toda aquela região Recuperaram Tudo Aquela região Dominada Pelo ISIS E Teve uma Grande operação Americana E eles Conseguiram Localizar Onde o Abubacar Al-Baghdadi Estava Ele se escondeu Numa região Próximo Da onde o Saddam Hussein Nasceu Até de Tikrit Próximo Aquela região E Eles cercaram O local E o Abubacar Al-Baghdadi Se explodiu Inclusive Um dos cachorros Um do Canove Americano Eu falo muito Canove Porque é Canine Canine Então é Canino Canino em inglês Canine Canine Eles falam muito Que é tão operacional O cachorro foi lá Ele Ele Se explodiu Inclusive o cachorro Cairo Foi machucado Nessa operação E Abubacar Al-Baghdadi Foi morto Encerrando-se O ciclo Do Estado Islâmico Acabou-se O Estado Islâmico Ali Mas a ideia De A ideia Porque como Não é reconhecido Pelas organizações Das Nações Unidas Nem pelos 196 Países da ONU Não é reconhecido Então É só uma ideia O ISIS É uma ideia E de Islâmico Ele está muito longe Do islamismo Só para nós termos Uma ideia O islamismo É dividido Em duas partes Depois da Com a morte Do profeta Maomé Que foi o criador Do Do islamismo O que acontece Quando Maomé Morreu Ele não tinha Herdeiros Ele tinha Uma filha E essa filha Casou com Um rapaz Chamado Ali E o que acontece O Ali falou Não Eu vou Eu sou Eu sou O profeta Eu vou conduzir As coisas Eu sou o profeta Então ali Surge o ramo Sunita Justamente Por causa Dessa Dessa Separação Então Uma grande Quantidade De pessoas De povos De muçulmanos Não aceitaram Isso daí Que Para ser Descendente Do profeta Maomé Você tem Que ter Uma representação Política Muito grande E religiosa Na região Então aí Nasce Quem? Nasce Os xiítas Então só para o pessoal Entender O que é xiita Espero que eu tenha Esclarecido Que o pessoal Me pergunta Bastante Sobre os xiitas Sobre os sunitas Então Nesse cenário Todo acabou O estado islâmico Ainda as tropas Estão em terra Em guerra As tropas americanas Ainda tem Poucos Soldados Lá Não chega Acho que 10 mil Soldados Mas ainda tem A máquina de guerra Os americanos A máquina de guerra Está atuando No Iraque Está atuando No Afeganistão E estão lá Ainda com essa guerra Para tentar Manter a paz Porque é difícil Você manter A paz Numa região Que já vem Conflitos Assim De séculos São séculos E séculos De conflitos E o que acontece Trazendo um pouco Para o nosso cenário Brasileiro Um pouquinho Para o nosso cenário Brasileiro Um grupo Chamado Hezbollah Que é um grupo Libanês Esse grupo Ele recebe Muita Verba Do Irã Uma verba Financeira Do Irã E o Hezbollah É o que ele Costuma fazer Para capitalizar Financeiramente Tráfico de armas E principalmente A venda De produtos De produtos Falsificados Então o Hezbollah Ele faz bem Isso daí E aonde Que nós Aqui no Brasil Existem células Do Hezbollah Justamente Na região Da tríplice fronteira A nossa tríplice fronteira Que é o Paraguai Argentina E Brasil Olha que negócio Interessante Isso é evidências Evidências Da Polícia Federal Evidências Do FBI Que o Hezbollah Está operando Muito forte Há anos Inclusive Naquela região O Hezbollah Está operando Muito forte Ali E o Hezbollah Resolveu o que? Membros do Hezbollah Eles resolveram Se unir Com o PCC Olha que negócio Com o tráfico De armas Ali naquela região Que é muito intenso O tráfico de armas O tráfico de drogas Que é muito intenso Inclusive Só para o pessoal Ter uma ideia O Hezbollah Atacou a Argentina Atacou os israelenses Na Argentina Na década de 80 Ah não? Eles atacaram Uma sinagoga E atacaram Uma outra Outro local Que os israelenses Estavam reunidos Então O Hezbollah Está muito forte Na nossa região Na região Da tríplice fronteira E O governo O governo federal Junto Com as agências Está monitorando Principalmente A polícia federal Eles estão monitorando Bastante Aquela região Monitoramento intenso Para ver Quais são os passos Que os caras Vão Dar Nos próximos Dias Tanto que é difícil Muitos me perguntam Se o Brasil Está preparado Com um ataque terrorista Um ataque dinâmico O que seria Um ataque dinâmico A nossa polícia Ela usa Ela usa muito O que? Ela age De forma Muito estática Como estática? As pessoas podem perguntar Como que a polícia Age de forma estática? A maioria Dos nossos Confrontos Que Se tem Um tomador De refém Um Um Indivíduo Embarricada É Uma parte Que é Estática O dinâmico Aconteceu muito O que? Na Europa Com os ataques Avidos em Paris Onde os terroristas Saíram pela rua Matando pessoas Indiscriminadamente Em formas de Atiradores ativos Você pode perguntar O que é um atirador ativo? O atirador ativo Nada mais é Que um indivíduo Que pratica Homicídios Em série Esse é o atirador ativo É o indivíduo Empenhado Em Praticar homicídios Em série Esse conceito Veio Da Federação Americana De gestão De emergências A FEMA Que em 2003 Aconteceu Homeless Security Presidencial 5 Que é uma reunião De todas as forças Americanas Inclusive Particulares E eles decidiam O conceito De incidente E O conceito De atirador ativo Então foi basicamente Nessa reunião Então o que acontece? As formas Que o Estado Islâmico Usando tecnologia Usando drone Usando transmissão Pela televisão Está sendo copiado Muito por quem? Por essas diversas ações Do PCC No Brasil Principalmente em São Paulo Principalmente no interior Ou seja Estão cercando cidades Cercam cidades Dominam as cidades E o PCC copia Ele vai lá Lá atrás No novo cangaço Mas você fala Pô o que é o cangaço No novo cangaço Para quem não sabe Para quem se lembra O cangaço Era na época Do Lampião O Lampião Tinha o time dele lá A cadeira dele Eles adentravam Em cidades Fechavam cidades E roubavam Tudo que tinha lá Matavam pessoas E saia fora Com o dinheiro Iam embora com o dinheiro Aí surge A questão Do novo cangaço As organizações Criminosas Ultra-violentas Adotam Esse mesmo Sistema De operar O ponto fundamental É o que Percebe-se que Essas questões Do novo cangaço Estão acontecendo Em locais Que Há pouca Presença Do Estado O efetivo Pequeno Poucas Viaturas Agora Com o advento Do BAEP Da madrugada Segura Da força Tática Então Esse cenário Melhorou bastante Tanto que O índice De roubos A banco E a sede De transporte De valores Diminuiu bastante Aqui na capital Expandiu-se Para o interior Dessa forma Expandiu-se Demais Para o interior O interior Está lutando Com os BAEPs Para ver se consegue Diminuir A gente percebe Que houve uma queda Muito grande Dessas questões Do roubo a banco E a sede De transporte De valores E a polícia Vem De certa forma Evoluindo Nesse sentido Mas precisa Evoluir mais O próprio Coronel Racorte Ele fala bem Sobre isso daí O policial O patrulheiro De rua Ele necessariamente Ele tem que estar Equipado Ele tem que estar Com um fuzil Na viatura Ele tem que estar Com quatro Cinco carregadores Ele tem que estar Com a capa E não só isso Com o treinamento Ele tem que receber Tabletop Nas companhias Nos batalhões Tem que ser Elaborado Os tabletops Para Os exercícios Você O Oscar Vem fazendo isso Muito bem Eu percebi Conduta de patrulha O capitão Laroca Vem fazendo O treinamento De APH tático Meu Isso é fundamental Isso salva vidas Isso salva a vida Do policial Poucos Às vezes Dão muita importância Para isso Mas isso Salva vidas O capitão Silvestre O do caveira Na rota Eles estão sempre fazendo Ah interessante Pontuar Que esta semana O BOP Realizou Um treinamento Juntamente Com o departamento De Departamento Penitenciário Federal No Mato Grosso Eles fizeram Um treinamento Contra ações De organizações Criminosas Ultra-violentas Ou seja Não sei se tem Alguma informação Como já tem O resgate A tentativa De resgate Do Marcola Então existe Essa Preocupação Muito Muito grande O pessoal Está perguntando Não é pergunta Não É uma afirmação Ah uma afirmação Equipado tanto Bélicamente Quanto intelectualmente Realmente Não adianta nada Você ter ótimos equipamentos Não estar treinado Não adianta você Estar treinado Não ter equipamento Não adianta você Ter treinamento Equipamento Não ter um homem Para poder operar Os equipamentos Então o triângulo Aí precisa Estar fechado Para que A gente possa ter Um bom exercício Da atividade policial Na rua Interessante Que quem opera Bem essa questão Do homem em treinamento Principalmente A questão Da integração Das forças Nós estamos Tendo Algumas ações Alguns treinamentos Com outras forças Nós precisamos Ter mais Treinamentos Com a polícia civil Precisamos Ter mais Treinamento Com a polícia federal Precisamos Ter essa integração Essa integração É muito importante Principalmente Quando acontece Uma ocorrência De natureza Roubo A sede De transporte De valores Onde os indivíduos Vêm fortemente Armados Inclusive o cérebro Da questão Dos roubo A sede De transporte De valores Era o Zequinha O Luciano Castro de Oliveira O Luciano Castro de Oliveira Ele foi preso Ele ficou Quase 20 anos Na rua Só que a polícia Civil conseguiu Detectar onde o Zequinha Estava E foram lá E prenderam ele O Zequinha Era o cérebro Era um dos cérebros De roubo A sede De transporte De valores E roubo O Zabanco No Brasil Zequinha É um cara Que infelizmente Tinha inteligência Mas por mal Então a gente Fala muito Dessas questões Que Só o comparativo Dos americanos E o pessoal Da Europa Eles fazem muito bem Essa questão Da integração Das forças Recentemente A polícia federal A marinha O DEA E a polícia espanhola A polícia portuguesa E a polícia britânica Eles se uniram Forças E conseguiram Surpreender Interceptar Um barco Que estava Levando mais De duas toneladas De droga Para a Europa Então essa Questão da integração É muito importante Nesse contexto histórico É muito importante Para o policial É muito assim É fundamental É fundamental É fundamental Eu acho assim Que é É muito importante Os americanos Eles Operam bem Nessa questão De integração E eles Os americanos E os europeus Eles operam Bastante Na questão Da consciência Situacional Da imagem Operacional Comum E a descentralização Principalmente Do poder decisório O que seria isso? Dentro de um cenário De caos Que a gente fala É um cenário VUCA Que é um ambiente Volátil Um ambiente certo Um ambiente ambíguo Um ambiente complexo Eles operam Muito bem Nessa 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 questão Hoje o policial americano O policial francês Ele tem a capacidade Tanto operacional Como capacidade De conhecimento E saber Se determinada ação É uma ação terrorista Ou se é um roubo comum Ou se é uma E aí dali Ele já pode decidir Ele já pode tomar A decisão dele Se ele tiver condições De tomar uma decisão Se ele vê Um atirador ativo Matando pessoas Ele pode ir lá Utilizar o armamento dele E neutralizar a ameaça É fundamental isso daí E essa questão Do ambiente de caos Desse tipo de conhecimento Da imagem operacional comum O que é a imagem operacional comum Nada mais é Que seria Você conhecer os procedimentos Conhecer as normas E saber O que está acontecendo Na hora Né Isso seria É fundamental O policial saber disso daí Mas infelizmente A gente sabe Que nós temos Uma série de dificuldades Né Mas a polícia Ela vem evoluindo Né Ela vem evoluindo Ela vem Ela vem O que é que está O doutor Doutor Glauco Doutor Glauco O advogado Obrigado pela presença Doutor O Dr. Glauco Ele trabalha muito Na área administrativa Militar Ele é na área penal Na área criminal Ele é um advogado Amigo nosso aí Então o que acontece A imagem operacional A questão da imagem operacional comum Eu acho interessante também O que seria A imagem operacional comum Você está no local Você ter o conhecimento Daquilo que você está acontecendo E de forma compartilhada Você precisa compartilhar Para as outras unidades Serviços que estão chegando Né Elaborar Um plano de ação Uma base de comando Né E fazer a ação A ação resposta Não usar o modelo tradicional Que é A primeira viatura Que chegar Né Vai resolver Não é assim A gente precisa evoluir Essa questão aí De Quem chegar primeiro Vai ser o dono Da ocorrência Meu Dependendo da situação O policial que chegar primeiro Ele vai morrer É Não tem a multa disso Ele vai Vai tomar tiro Aconteceu aqui Na área do primeiro Não do policial morrer Mas De Uma ocorrência Dessa gravidade Dessa magnitude Foi o Roubo da Protege Aqui É interessante Você tocar nesse assunto O roubo da Protege Houve ações Do COE Houve ações Da Rota Na época Indivíduos foram vejados Eles conseguiram Conter Esse incidente De forma satisfatória Na área Do primeiro Batalhão E só Para você ter Uma ideia A área Do CPAM10 É uma área Muito complexa É uma área Que tem Três sedes De transportes De valores Não sei se você sabia Três sedes De transportes De valores Uma protege O Banco do Brasil Que é sede regional No primeiro também Eles tentaram Roubar lá Mas não conseguiu A polícia Seguiu E conseguiu Prender os caras E o Zequinha Estava envolvido O Zequinha Sempre envolvido Nesse meio Só que o Zequinha Era articulador E temos a TB Forte Na área da primeira C do 22 Isso mesmo Mais perto do 99 Exatamente Perto do 99 Então o policial Tem que estar preparado Para essas ações Nós vamos ainda Precisamos evoluir Bastante Nesse cenário Nesse cenário Para combater Essas organizações Criminosas Outra violentas Que é muito difícil Você combater Porque só Só a vontade De você ir para cima Às vezes A forma afloita De você Tentar Você se mata E mata Seu parceiro Você entendeu? É Então Doutor Milico Espero que Eu tenha Esclarecido Algumas coisas Com relação Às questões Do terrorismo Sensacional Na verdade Eu vou dizer Que se a gente Continuasse Dava mais Duas horas De live Tranquilo Principalmente Quando a gente Entra nos casos Concretos Exatamente Foram muitos Casos De terrorismo Aqui no Brasil Então O que acontece No Brasil Nós temos Alguns casos Pontuais De ocorrências De Vamos dizer Que sejam Terroristas Propriamente dita Mas Tivemos muito Na década de 70 Os esquerdistas Praticaram várias ações Terroristas Inclusive Teve ocorrências Contra a polícia militar Diversas ocorrências De uma série De ocorrências Recentemente Temos alguns Casos Pontuais Que podemos Mencionar aqui Que foi O massacre Da escola Raul Brasil Em Suzano E na escola De Realengo Lá em Taça da Silveira Escola Taça da Silveira Lá em Realengo No Rio de Janeiro Onde Onde o estudante Adentrou O local E praticava Praticando homicídios Em sério Isso é o atirador ativo Doméstico Então a presença Policial Graças a Deus Nesse dia Ele não Concluiu O que ele Estava querendo Fazer De forma mais Satisfatória Porque A força do Estado Chegou Dois policiais Chegaram E conseguiram Neutralizar ele E ele se matou Um ponto interessante Só pra gente Pontuar Nessas questões Envolvendo Alunos de escola Ex-alunos Essas pessoas Mentalmente conturbadas Quando eles percebem Não é todos os casos Quando eles percebem A presença Da força policial Eles se suicidam Dificilmente Parte pra uma Ocorrência De atura De vida Embarricada Com tomador De refém Ela não tem Esse objetivo Em Columbine Aconteceu isso Exatamente Em Columbine Estados Unidos O cenário O cenário Principal Da técnica De atuar Contra Essa forma Foi justamente Em Columbine Porque o que acontece A polícia americana Naquela época Ela atuava De forma estática Ou seja O tradicional Conter Isolar E negociar Só que A ação Que estava acontecendo Dentro da escola Era uma ação dinâmica Era uma ação Que estava em andamento Então eles Tinha que tomar A decisão Pra fazer a neutralização Do Do que estava acontecendo Então A partir de Columbine O departamento De polícia De Los Angeles Inaugura O sistema dinâmico De gerenciamento De incidentes Justamente Com essa Ocorrência De Columbine Inaugurou-se O sistema Dinâmico De gerenciar O incidente Se fala em incidente Se fala em crise Incidente e crise O conceito De incidente Ele é um conceito Um pouco Mais amplo No sentido De que Ele demanda Uma capacidade De resposta Maior Das agências E do estado Em determinado Tipo de ocorrência Se acontecer Uma rebelião Num complexo Penitenciário Quem que vai ser O gerente da crise A SAP Ou O comandante Da área Então o incidente Ele demanda Mais forças Policiais Ele demanda Isso daí Então E Columbine Teve essa expansão Não perdendo ainda O conter Isolar O sistema estático Passando Para o sistema Dinâmico Recentemente Em Santo Amaro Tivemos uma ocorrência Estática Onde o indivíduo Pegou uma mulher Lá E teve negociação Da polícia local E do GAT E eles conseguem De forma satisfatória Resolver O incidente Foi muito Muito bom Ali Bacana Então acho que Espero que eu tenha Esclarecido Bastante aí Espero que eu tenha Contribuído De alguma forma Com conhecimento De vocês aí Dos seus seguidores Para caramba Só tem que agradecer E é isso aí Parabéns Parabéns pelo seu canal Parabéns pelo serviço Que você está prestando Isso é fundamental Para o policial Que está chegando Na polícia Que está engajando Que está envergando O nosso uniforme Isso é fundamental Você ter um apoio Desse daí Instruções que você Vem passando As aulas que você Vem ministrando Isso aí é fundamental Que só eu Tivesse Na minha época Tinha instrutores Muito bons Mas hoje A coisa Ela vem evoluindo muito Inclusive Potencializou Bastante Com a pandemia Nós estamos No meio da pandemia Isso potencializou Essas questões De tecnologia Ela evoluiu bastante Pelo menos Uns 10 anos Hoje a gente vive Inclusive Nós vivemos Hoje De um clima De ciberterrorismo Olha que negócio Interessante O ciberterrorismo Pode ser Que seja Uma nova pandemia Assim dizendo Fazendo Um trocadilho Aqui Uma analogia Por que? Os hackers Estão invadindo Sistemas Recentemente Eles invadiram O sistema Da principal Operadora De aeroportos Do mundo Que comanda Mais de mil Aeroportos E simplesmente Os caras Tomaram Todos 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 O sistema Dos caras Olha que negócio Interessante Um pouquinho Ano passado Os ciberterroristas Invadiram As agências Americanas Foi Uma ação Sem precedentes Sem precedentes No governo americano Os caras Estão Completamente Assustados Com esse tipo De ciberterrorismo Porque os caras Usam o que No ciberterrorismo Só para nós Fazermos uma Como é que funciona Como é que eles Operam Os ciberterroristas Operam Eles operam Lá na dark web Na deep web Vamos imaginar Aquele cenário De um De um iceberg Que a A ponta Que nós Conseguimos ver Do iceberg Nada mais é Que a Surf web Abaixo Vem a Deep web E a dark web Que é a zona Mais escura Ali os caras Fazem tráfico De pessoas Atentados Terroristas Armas Só que Um dado Assim Interessante Que é Importante Pontuar Que na Zona mais Escura Da dark web Para você Operar Nessa Região Você tem Que ter De certa Forma Um apoio Estatal Então Há indícios De que A rússia Esteja Envolvida Eu não posso Afirmar Quem sonhou para afirmar Mas existe Indícios Que a rússia Esteja envolvida Com o Cyberterrorismo Fortemente Tanto a rússia Quanto a china E a china Ela aprovou Isso daí A china Recentemente Conseguiu Praticamente Fazer um apagão Na cidade de Mumbai Na índia Mumbai Para você ter Uma ideia É o centro Financeiro Da índia Os caras Conseguiram Apagar Porque teve Um conflito Lá de territórios Entre eles Onde os Soldados Chineses Junto com Os soldados Da índia Saíram praticamente Na mão Lá Pau e pé Os caras Os caras Se mataram Lá Então justamente Para esse conflito Os caras Conseguiram Ficaram com raiva E apagaram A capital financeira Da índia Então essas questões Do cyberterrorismo São questões Que Precisa ter Muita atenção Recentemente Tivemos Dados Roubados Foram mais De 260 Milhões De dados Roubados Das principais Agências De telefonia Do Brasil Isso é um absurdo Aí você fala Pô O país tem 220 milhões De habitantes Os caras Roubaram Dados Até de quem Tinha morrido Então É Doutor Menico É 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 A gente Para continuar E eu só tenho Que agradecer Mais uma vez Imagina Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos combinar De uma outra oportunidade A gente faz uma outra Voltada Para um tema Específico A gente fez Um Um catadão Do mundo O terrorismo No mundo E aí mais pra frente A gente tenta focar Em No terrorismo Interno Aí A gente faz isso Porque é muito tempo É muita coisa É uma gama De N situações Para a gente conversar Sim E aí vamos sim Vamos marcar outra oportunidade Aí eu estou à disposição Só tenho que agradecer O teu espaço Imagina Fala muito obrigado Precisando Estamos aí Agradecer A presença de todo mundo Participou aí O Matheus A Cris O Capitão Laroca Que até o momento Está com a gente O Major também Fez Ficou com a gente Até o final Muito obrigado Pela presença Do senhor O senhor Para mim É uma referência O senhor O Coronel Racorte Os senhores São uma referência Para mim Os senhores Abiram uma porta Enorme Assim Para mim Tentar Difundir O conhecimento Que os senhores Passaram Aqui na Zona Sul De São Paulo Para os policiais Que tanto precisam Estão aqui na ponta Da linha Eu só tenho que agradecer O senhor Major Aguilar Muito obrigado mesmo Bacana Show de bola Aproveitar Dar um recadinho Para o pessoal Vou dar uma lavada No rosto Tomar um café Ali E a live De Direito Penal Do primeiro CESN Da Escola de Formação De Soldado Vai começar agora O pessoal Que for acompanhar Pela apostila Eu vou começar A partir da aula 9 A aula de 1 a 8 Está no meu podcast Quem gostar de escutar O podcast Entra lá Nas principais plataformas Tem no Spotify Tem no Deezer Tem no podcast Tem várias plataformas Quem gostar de escutar No iTunes também Só procurar lá Escreve Doutor Milico Que está lá Beleza Bacana Então Do 9 Até a 24 Beleza Agradeço Mais uma vez O Sargento Marques Que está no primeiro batalhão Com a gente O batalhão mais antigo Da Zona Sul De São Paulo E agradecer imensamente Os conhecimentos Que você passou Para a gente Beleza Comandão Obrigado Mais uma vez Sem palavras Dividir Esse teu espaço Esse teu espaço Nobre Transmitindo Algum conhecimento Para as pessoas E nada mais é Que inspirar também As pessoas Que queiram entrar Na polícia Porque a polícia É fantástica Eu sempre falo A polícia Ela não é o melhor Lugar do mundo Mas também não é o pior Basta você Traçar o seu caminho Quem faz o lugar É você Exatamente Exatamente Então senhores Até daqui a pouquinho E que a sorte Esteja ao lado Dos audazes Fui Obrigado Tchau Tchau Tchau